Deixa eu te entender, parece que a sua mãe não queria que você fosse lutadora, porque imagina que apesar do dinheiro, você ver o seu filho sendo socado, não deve ser muito bom. É, é. Eu chegava muito em casa, às vezes com o olho, a boca machucada, ela falava que não queria, chorava, e falava pro meu irmão, não levo mais ele pra academia, isso não é esporte pra ele, deixa meu filho estudar, 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 e graças a Deus deu certo. Graças a Deus, foi a primeira vez na vida que eu não ouvi o conselho da minha mãe. Que mãe é bom ouvir o conselho. Agora, quando você lutava, ela assistia? Alguma vez ela assistiu? Não, nunca. Não consegue? Nunca, nunca. Eu já levei ela pra várias lutas nos Estados Unidos, né, pra ela passear e tudo, só que se eu lutasse em cassino, e normalmente o cassino tem hotel, né, muita maioria das vezes, ela ficava no quarto. Ela não queria ver. Acabava a luta, ela ia lá pra comemoração. Ela só ia pra sair. Não queria ver. Manda beijo pras amigas, não. Aí eu imagino que sofre, né? A mãe tem o filho sendo espancado, acho que bobeava, ela entra no ringue e batia lá no... Quando eu lutava fora do Brasil também, que ela não podia ir, ela não assistia em casa, sempre com o tecinho dela, laurando, tudo. Aí quando você terminava, mandava logo uma mensagem pra ela? Aí mandava mensagem, conversava, aí deu tudo certo, graças a Deus. Fora a mãe, né? Fora a torcida, né, que o pessoal fazia em casa, os irmãos, os amigos, era muito bacana, eu gostava. Era uma época boa que, infelizmente, não volta, né? Mas que a gente desse essa lembrança... Vivi bem, vivi bem. Mesmo na infância, com até mais de 23 anos dormindo no chão, passando essa dificuldade, foi uma época boa, não foi nada ruim. Sim. Eu aprendi muito a valorizar as coisas, aprendi muito, né? Fez você ser quem você é hoje. Sim, com certeza, acho que a nossa infância, as pessoas só olham ela de maneira negativa se ela quiser. Eu acho também. Entendeu? Porque a pessoa quer olhar de maneira negativa. Sempre pode ter uma coisa boa, né? Sempre teve, igual a casamento, eu fiquei casada 12 anos com a Eliana, que é minha melhor amiga. Graças a Deus a gente tá super bem. Quando eu me separei dela, eu achava que ela, o defeito era nela, que ela se aumenta, que ela aquela toda, que ela não pegava no pé, que ela não... Depois que a gente separa, que a gente bota a cabeça no travesseiro, é que a gente repara o erro, todo era meu. Mas que também deu certo, né? Porque 12 anos... É, 12 anos deu certo, mas a gente repara muito os erros dos outros. A gente repara muito, a gente é muito crítico, critica muito os outros. Tem que olhar pra dentro. E às vezes não se olha. Então hoje eu tô melhor por causa disso, sabe? Hoje eu tô muito melhor, acho que eu casei de novo só por causa disso. Não, mas a gente tem que aprender a olhar pra nós, não adianta não ficar olhando pro outro, né? Sim, sim. Você tem que ver o que você poderia fazer melhor. Melhorar, tem um casamento melhor, tem uma família boa, estruturada. Da próxima vez, né? Nessa pandemia, tudo que tá acontecendo, a gente sofrendo dessa forma, as pessoas separando, as pessoas brigando, se desesperando, pessoas se matando com depressão, tudo. Aí a gente... Tá um momento bem complicado. Uma das pessoas que eu admiro muito é o Whindersson Nunes, que a gente vai fazer uma luta. É o querido. Ele foi pro boxe por causa da depressão dele. Eu vou falar dele daqui a pouquinho com você, eu adoro ele. Teve uma depressão, eu aproveitei essa da depressão pra falar sobre isso com ele, porque a gente vai fazer uma luta, depois a gente comenta até sobre você, que você já vai começar agora ou... Não, não, vamos segurar, você me conta daqui a pouquinho, porque eu... Mas aí, se a gente fala em depressão, com esporte, que o esporte, muita gente acha o quê? Ah, o boxe é um esporte de luta, é porrada, não sei o que, mas muita gente consegue sair das drogas, do crime, da depressão, de tudo através do esporte, através do esporte de luta. A gente vai falar da sua carreira, né? Que foi uma carreira, tá sendo de muito sucesso, né? Uma carreira pontuada por várias vitórias, como ele mesmo falou. Eu vou mostrar alguns rounds importantes em fotinhos, tá? Aí você vai comentando. Coloca aí. Bom, olha, do round one, eu vou mostrar uma fotinho, que você vai me dizer, tá bom? Vamos dizer de onde que é, o que isso representa pra você. Vamos mostrar, nossa, até, gente, ó o corpite, ó o corpite, ó. É, esse é 59 quilos, cara. Ó o corpite, ó. Esse foi o meu primeiro título mundial na França. Conta pra mim. Contra o russo, o Anatolyar Sandrovsk. Enorme, ele era enorme? Ah, ah. Que bacana. Esse foi o meu primeiro título mundial, onde mudou tudo, onde minha vida, assim, foi da água pro vinho, porque eu comprei uma casa fiada, né? Sim. Um mês antes dessa luta, então, era vencer e vencer mesmo. Tanto que a vontade foi tão grande de vencer, que eu ganhei essa luta com 1 minuto e 45 segundos no primeiro round. Como é que não cauteou o cara aí no primeiro round, logo de cara, deu, ele socou até ele cair? É, é, é porque é o seguinte, ser lutador com a pegada de derrubar, não é uma coisa que você cria, não é uma coisa que você treina pra aquilo, pra ser um pegador de soco. É uma coisa genética. Ah, é? E com treinamento ajuda muito, sim. Jura? Jura, sim. É uma coisa genética, muito genética, é porque eu já vi vários caras muito mais fortes do que eu bater, bater e nada. O que que é, então? E muitas das vezes, além da genética de ter uma porrada muito boa, uma colocação também muito boa, já era. Nasceu pra isso, né? É, é. Eu acredito muito. Eu acho que eu falo pras pessoas, gente, vocês têm que ter, qualquer esporte, você tem que ter primeiro vocação pra isso. Você tem que ter o dom, o talento pra isso e tá na hora certa, no momento certo e preparado. Eu concordo com você.